Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Hoje estamos aqui ó, base contra Last Day 2.0 E aí, fazendo bastante invasões, olha o layout aí, certo? A gente está fazendo as invasões aí, deixa até ver se não desceu caveira Quatro caveiras, dois dias aí de perigo, deixa eu entregar as coisas aqui para os hiders, né? Hoje aí galera, vídeo bem curto, rapidinho aqui, informando aí, né? Para quem, opa, parece certo, lança modificada, tá? Beleza, vamos dividir aqui e chamar eles de novo, para quem está precisando aí ó Da mochilinha tática, tá? Aproveitar aí ao máximo o evento aqui dos mantimentos, tá? Ele está, tem dois dias aí ainda, né galera? Olha aí ó, mochila tática, tá? É, cara, para você poder estar pegando essa mochila, é aleatório, né? A premiação galera, então você tem que estar fazendo E vai ter que sempre estar alcançando aí, a premiação mais rara Que seria a carga, essa é a carga roxa, né? Essa daqui ó Aí tem a chance de vir já logo de cara a mochilinha tática aqui na premiação, tá? Quando eu vou mostrar aqui para vocês, vamos clicar lá Eita pega, eu não tinha visto isso não É, eu vou pegar mochila tática porque eu estou na conta do zero Se fosse na conta principal, pegaria aí o C4, eu acho, não sei E aí galera, qual que você pegaria? Mochila? C4? Caraca, eu não tinha clicado nisso daqui não, tá? Olha que premiação maravilhosa Será que esse C4 vai cair para cá, né? Mas eu não vou ter moedas para comprar Olha o C4 veio para cá, hein galera? Olha o filhotinho, esse daqui eu vou correr atrás desse filhotinho de cachorro, tá? E o que que acontece? Deixa eu ver aqui o que vocês pediram Vendedor, tá? Encontrar C4 Tá, tá, tá de boa, tá de boa Vamos ver aqui Já tem um vendedor, eu acho que ali na parte de fora da base Vamos ver aqui o Bloco de pedra Barra de ferro E tábua de pinho, né? Vamos lá então, deixa eu pegar aqui Tábua de pinho, cadê as tábuas? Ó, tábua de pinho Bloco de pedra Tá? E barra de ferro, né? É isso mesmo, né galera? Vamos lá fazer essas trocas aqui Já evoluir a motoca vrum vrum Considere deixar aquele likezão Da hora Para fortalecer, tá galera? É, mano Likezão aí Ajuda o canal Demais, certo? E... Pera aí, deixa eu carregar o mapa aí Para a gente poder estar conseguindo aí Essas... Essas... Essas pontuações aí Para evoluir nos mantimentos Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui de novo Tá vendo, ó 250 pontos aí Vai vir para essa premiação azul Eu acho que vou ficar com essa premiação aqui O cachorro preciso, tá? Aí depois vão... São mais 500 pontos aí, né? Para pegar a premiação amarela Aí depois mais 750 pontos aí Para você pegar a premiação roxa, né? E vocês viram aí, galera? Que conforme a premiação roxa que você não pega Ela é... Ela... Ela vem aqui para esse cantinho do depósito, né? Aí depois com 75 moedas Você pega toda a premiação que tem aqui, tá? Exato Porém, eu não tenho 75 moedas nessa conta aí, né? Galera E aí? Você acha que vale a pena e está gastando? Beleza? Vamos fazer a troca aqui, galera Eu não sei se eu peguei o cachorro ali na fazenda também A gente limpou, né? Espera aí A gente tem que ir lá no bunker Eu não sei se eu vou na fazenda primeiro Vou fazer isso aqui, ó Né? Será que dá tempo? Essa energia Será que... Será que ela aguenta, galera? Vamos lá Vamos ver Vamos fazer a troca aqui primeiro, né? Então o... O vídeo aí dos mantimentos Bem curtinho, né? Você tem que aproveitar aí o máximo Tá? E é completamente aí Aleatório, tá, galera? Para você poder estar Pegando aí Você viu que a premiação à mochila Ela veio como o segundo prêmio Ela apareceu até na área principal Pensei que ela seria O prêmio principal E tinha um C4 ali escondido, né, velho? Nossa! Deixa eu passar aqui no evento também Para ativar já logo A missão no mapa Ontem a gente fez, galera Eu acho que ficou faltando Uma ou duas missões Dessa daqui Eu fiz só uma Essa daqui de 500 pontos Tá? Olha aí, ó E se é novo no canal Também já se inscreve, hein, galera Já viu, né? Conteúdo de Last Day aí É de qualidade, beleza? É... Aqui o Marcos Pois é E aqui a gente já fez É, então tá Vamos sair aqui Ó o gatinho Mister Meow Cadê o Mister Meow? O gato falando Cadê o Mister Meow? Eu tô esperando o catário Para poder chegar na base Ficar lá Cadê? Mister Vamos agora Que dá pra sair, gente Pra ver se Eu já limpei ela, tá? Se eu não limpei Eu vou pegar o cachorro Eu não lembro se eu peguei O cachorro aqui, tá? Esse que é o problema De ter mais de uma conta A gente limpou a fazenda Agora eu não lembro se foi aqui Ou se foi na outra Ou se eu limpei a fazenda Nas duas quintas Beleza? Então, vamos olhar É, já limpei Tá? Já limpei Fazendinha aí Já era! Já foi de base, certo? Agora vamos lá Para o Poço de Castilina, galera Para a gente estar reparando É, reparando não Melhorando essa motoca E outra coisa Dica aqui especial, hein Sempre deixa o mapa Contando o tempo, tá? Principalmente na bruxa Delegacia, tá? Esse daqui também Qualquer mapa, galera Tenta entrar neles aí Mesmo se você não for jogar Para contar o tempo Até entrar lá no bunker lá Até bem Por que isso daí? Porque é o seguinte É, as missões dos Raiders aí Galera Ela pede para matar a bruxa Pede para encontrar É, dois motores, né? Beleza? E por exemplo Eu entrei no Poço de Gasolina aqui, ó Tá? Entrei agora, tá? Não pediu missão lá Tá sem missão Mas eu entrei agora ali, tá? Eu tô fazendo a missão Bonito e legal Vocês viram ali Aplicateira e tal Terminei Amanhã e tal Vou fazer a missão E aí pediu para eu Para eu encontrar aí Dois motores, tá galera? Nossa, e agora Caçar esses motores aí Pela desolação, né? Aí você já entrou aqui, galera No mapa, né? Um dia antes Só tá faltando Vai algumas horas Vai, digamos aí Para poder estar resetando O local, tá? Aí você vai lá Bonito e legal Pega o motor, né galera? Já contou o motor aí? Olha que legal Certo? Vamos ver se dá para evoluir Mais um aí Aí Opa, vamos colocar isso daqui, ó O mapa ele já está resetando É só esperar o mapa Resetar E Pegar o outro motor Conta a missão Bruxa, mesma coisa, né galera? São três dias aí Carga Ou não veio Tem mais uma Economia Carga Carampolas, velho Cadê a carga, mano? Eu quero um tanque Ai, feliz Né galera? Beleza? A bruxa também é a mesma coisa Três dias para você Poder estar matando a bruxa Você foi lá Pode ver que está faltando Quatro horas ali, né? Eu não matei ela Está faltando quatro horas Vai que eu concluo as missões Do Siders aqui Antes dessas quatro horas aí É... É... Concluir Né? Beleza? Aí eu venho a missão Para matar a bruxa Aí está faltando Trinta minutos Para a bruxa Resetar Já pensou, galera? Olha que legal Aí você vai lá Mata a bruxa Matou a bruxa Aí resetou, tá? Aí você volta na base Pareceu a missão Para matar a bruxa de novo Aí resetou o mapa Você vai lá E mata ela de novo Beleza? É assim que ficou no joguinho A gente vai pegando aí As artimanhas, né? Pegando as dicas aí Básicas e avançadas E vai evoluindo aí O mais rápido possível, tá? Cara, o outro vídeo Que eu estou querendo fazer aqui Galera É... Você vai ver Que tempo do dia Eu vou assistir propaganda Não tem esses jogos Que aparecem nessas propagandas Galera Vou fazer o download De um jogo desse daí Para a gente ver se é legal Será? Trazer aí como conteúdo exclusivo Para o canal aí, ó Testando jogos suspeitos Tá? Beleza? Agora vamos abrir o bunker aqui Tá, galera? Qual que é a senha do bunker de hoje? E hoje é dia 28 8 030 61 030 030 61 Né, galera? Então pronto Beleza? Dá para contar o tempo aí, ó Acho que eu não vou abrir, não Eu estou com certeza Que essa caixa aqui de armas também, galera Eu estou fazendo bug Para mudar as modificações E essa caixa aqui Ela... Ela muda também, né? Deixa eu... Vamos abrir essas caixas aqui Para ver se veio Boa Estou precisando muito, né, galera? Leve isso aqui Leve isso aqui Vamos lá Não tem mais nada Vamos ver A gente vai abrir o bunker e tudo mais Certo? E se assistiu o vídeo até aqui, galera Beleza? Considera deixar o likezão aí Tá? E comenta aí Bunker Alpha Tá? Comenta aí Bunker Alpha Se você for o primeiro A comentar aí Bunker Alpha, galera Eu vou fixar aí O seu comentário No vídeo, tá? Ó, M16 Vou fixar o seu comentário No vídeo Vou deixar um coração aí E responder você também, tá? Beleza? Para ver se você... É... E se você não foi Não foi o primeiro Não tem problema não, tá? Ó, mais peças da moto Só que veio bem básico, né? Não tem problema não, tá? Se você não for o primeiro Vou responder também Entregar o coração aí Olha aí, ó Vem um facãozinho, tá? Vai que eu vou colar passo, né, galera? Eu só queria ver Se as caixas iam Reverbou ali Eu não abri a caixa vermelha Hoje eu acho que eu vou invadir Esse bunker aqui, viu? Tô precisando de bilhete vermelho, tá? Ponta do zero Tô precisando evoluir Acho que é pra cá Onde eu venho hoje, hein? Onde a gente foi no... No Skull, né? Fazendo missões dos Raiders aí Tudo mais Hoje eu vou jogar aqui Beleza, galera? Então tamo junto aí, ó Deixa o seu hype no vídeo aí, tá? Assim quando você deixa o seu like Que aparece a opção do hype Pode aparecer antes também, tá? Mas assim quando você deixa o seu like Aparece aí São três gratuitos Que você pode Tá utilizando aí Por semana, tá? Segunda-feira Já aproveita que lembrou Mais três aí pra você, tá bom? Obrigado a todos os membros Do canal aí e tal Fábio Santos aí Membro do canal Dark Parceiro Renovou ontem aí Todos os membros do canal Aí também, beleza, galera? Se você puder Se tornar membro aí também É... O mínimo aí É 1,99, né? Pra se tornar Membro do canal aí, tá? E ajuda demais, véi É... Funcionou como uma assinatura, né? O YouTube Ele... Ele... Ele verifica aí As assinaturas, né? E vai fortalecendo A gente aí O Alessandro Farias também É parceiro do canal aí, tá? Galera Tamo junto, hein? Vou fazer um vídeo Já fiz o vídeo da Elivanda, né? Ah... Fazer um vídeo aí também Da galera que é mais antigas É mais antigo E membros do canal aí Valeu, galera Tamo junto, hein? Grande abraço E... Fui! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL